O Camassariense vem com tudo, vem descendo com muita força nesse início de jogo. O Gabriel Cabral já segurou a bola com facilidade e que reposição agora do Gabriel Cabral, hein? Deu muito trabalho, olha o Bruninho, tá de frente pro goleiro Bruninho, que bola pro Meipo de Orar pra fazer! Gol! Tem dificuldade ali o Vlad. O Camassariense vai tentando no individual, que gingada do Guilherme, passou pela marcação, passou lotado, boa bola pelo meio, veio o chute do Peu, o Gabriel Cabral tava bem posicionado e encaixa a Creuza falando que a família do Gabriel Cabral está aqui, Gabriel Cabral goleirão do Santo André, o Max comemorando o gol do Santo André, a Caroline também lá em São José dos Campos. Acho que, de longa distância, fez com que ele fizesse... E veio o Camassariense, o cruzamento, lá no meio, a cabeçada, tentou mais um, uma vez, da cobrança pro Santo André. Vai mandar essa bola lá pra área. Olha o Dioran lá, protegeu essa bola e protegeu bem. Gabriel Silva, Dioran tentou a finalização, ela vai sobrar ainda, Lucas Silva! Finaliza! Só time com contradição ou que vem demonstrando uma evolução grande em base, né, em futebol de base aí no nosso país. E olha o cruzamento, muito bom cruzamento! Ah, cabe... Um bom quesito aí pra poder surpreender a equipe adversária e fazer o gol, mas vai desperdiçando boas oportunidades do Camassariense. E olha o Brote, que bola do lado esquerdo do Brote agora. Lá pro Vlad, no individual, do jeito que ele gosta. Boa bola pro Brote! Bateu pra fora! E curto bebeto pra Adonias. Adonias tentando passar pela marcação, com liberdade, tentou fazer o corte e conseguiu. E conseguiu muito bem o Alex. E ela sobra de novo pro time do Camassariense. Abre bem do lado direito. Boa bola pra Guilherme. Tem muito talento. Na canhota, sempre na canhota. Gingô, bateu pro gol, foi travado. Vai sobrar no Davison! O Gabriel! É bola lá pra confusão. A cabeçada é boa! Vem descendo o Camassariense pelo lado direito. Conseguiu o passe pelo meio. Formigão dominou de costas. O Formigão não conseguiu dar sequência ao lance. Aí o Negueba abre bem do lado direito. Davison vem cruzamento. Não tentou. Chute! Espetacular! Mais uma vez. O passe mais açucarado. O Jonatas acabou perdendo. Guilherme. Tem toda a sequência no lance. Não conseguiu porque o próprio Jonatas recuperou. Deu no pé do Bruninho de novo. Tem liberdade o Bruninho. Vai bater pro gol! Defendeu o goleiro. E voltou pro gol! Gol! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí